e aí galera beleza não tava tô aqui de novo que acontece vida aí eu conectei ele aqui na tv não tava confiando muito no carregador que tá ali e olha só que acontece aperta o pau aqui da luz laranja amarelo sei lá o que é isso aí ó entendeu é pelo eu tô com uma certa esperança vou ter que abrir ele poder consertar beleza aí vou vendo aí próximo vídeo aí mostrei para ver como é que ele ele tá né eu tô com a esperança de jogar essa belezinha ainda valeu falou aí galera na hora